E aí povo que só come ovo junto com a galera que só come mortadela, aqui quem fala é o Piu trazendo pra vocês mais um vídeo de Magic Clover, Magic Clover Boss Challenger, uhuuu galera do céu hoje nós vamos enfrentar um inimigo aqui muito fraquinho na vida, 80 de vida, mas ele é muito rápido, ele é muito esperto, é o Kitsunakuma, galera, se eu não sou, ai eu até engasguei de tanta felicidade que eu estou, porque ele é do mod, da surpresa, daqueles inimigos que nós não conseguimos matar cara, é incrível, olha só os inimigos tem 100, 120, 150 de vida, mas eles são muito fortes cara, eu não entendo isso, mas é o seguinte, o Kitsunakuma tem 80 de vida, e eu não sei se ele pertence a algum anime, se ele pertence a algum desenho, porque ele é muito engraçado cara, ele é muito engraçado, muito, muito mesmo, e ele parece ser muito forte, Mas como ele tem apenas 40 de HP, eu não quis arriscar pra deixar muita apelação, e acabei colocando 45 Magic Clovers, exatamente rapaz, e nós vamos enfrentar ele hoje nessa arena maravilhinda, olha que arena impressionante que nós acabamos encontrando aqui, para adicionar na nossa série de Magic Clover, Magic Clover Boss Challenger menino, Então vamos lá, deixa de apelação, Kitsunakuma, deixa eu ver se o nome dele é isso mesmo, Kitsunakuma, caramba, que nome da hora, 3, 2, 1, coço, já vem um item bugado, cabeça do Iron Man, picareta de rubi, Creeper, ai caramba, nossa, tá mob Griffin, caramba, que legal, vamos tirar do normal, só para o Creeper não estragar o nosso jogo, já perdi uma armadura por causa dele, Black Iron, caramba, olha só, dá um de armadura, vai, Vai se ferrar, que porcaria, beleza, opa, já veio um set completo aqui pra gente, ó, Rock to Recon, vamos pôr esse aqui, e o, nossa, agora a gente tá gatão, olha só como a gente tá lindo, olha só, muito louco, só falta um capacetinho, e agora falta também, hum, deixa eu ver, um, 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 opa, eu tô achando que essa armadura é melhor, galera, vamos dar uma testada aqui antes, a Iron Man, não, 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 sai fora, falta uma arma aí pra gente, Deadpool, cara, eu vou usar Deadpool, eu gosto muito, Deadpool é muito da hora, beleza, Nossa, The Legendary Boots, menino, que sorte lascada nós temos, cara, inferno Boots, cara, não, 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 The Legendary é bem mais top da balada, beleza, isso aqui é uma arma, né, hum, não acredito, é uma de Dureceptor, What the fuck, my nigga, nossa, mil de dano, rapaz, já era, adeus, Kitsunakuma, adeus, Kitsunakuma, você vai perder com hit, beleza, uma espada disso aqui também, né, Batra Horn, não, 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 é do Batra, é o chifre do Batra, que dá pra fazer itens, beleza, mas, nossa, é só, você tá de brincadeira com a minha cara, Você tá de brincadeira com a minha cara, né, que veio uma rank 3 pra gente de 3.200 de dano, ah, você tá de zoeira, né, opa, opa, o que que é isso aqui, é um chen, sei lá que é isso, hein, galera, tô é doidão de loucão aqui, beleza, ah, itens inúteis, e os últimos 3, mas já, ah, 3, 2, 1, finalizamos, opa, 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 o que que seria isso, 10 de dano também, vamos tirar, vamos tirar, Iron Man, beleza, a gente vai ter que usar um desses dois, porque eu tô com medo de, sei lá, né, galera, ah, dele ser muito fraquinho e me arrepender, né, ah, eu sei que foi rápido, né, mas a gente tem que dar uma equilibradinha, olha só como nós ficamos, muito top, muito, muito zica, então vamos lá, colocar no 3, 2, 1 juntos, o Kitsunakuma é hoje, Magic Clever Boss Challenger Kitsunakuma, é 3, é 2, é 1, Uou, esqueci do passo normal, pegadinha, uou, começou, Kitsunakuma, olha só que da hora, ele parece um Crash, Crash Bandicoot, quem lembra do Crash? Beleza, vamos bater nele aqui, ih, rapaz, olha isso aqui, é um cetro, ah, me deixou cegueira, você tá de sacanagem com a minha cara, né, Kitsunakuma, eu vou ter que matar você com hit, galera do céu, olha que filha de uma mãe, ele não, deixa eu ver ele, tá, vamos dar um cetro na boca dele, não, não, vamos dar só uma espadada, vai, Ih, ele não toma dano, falei pra vocês, falei pra vocês que esse mod é do Capiroto, olha lá, olha só, que bicho do caramba, falei pra vocês que ele é do inferno, esse bicho é do inferno, mano, olha lá, ele não toma dano, nossa, ele não toma dano, nossa, já era, perdemos, Olha só, o que que ele fez comigo, me deixou cegueira, ah, ele sumiu, não, ele tá aqui, nossa, bugou o mapa, olha, ele não morre, cara, tomou dano, tomou 10, galera, caramba, eu não morri ainda, hein, ô louco, ele tomou dano, calma, ele tá tomando dano de fogo? Também não, Ai, gente, só matar ele e se devolver as bolas, certeza que é isso, olha só, ele tá me provocando, ele tá me provocando, que filha de uma mãe, você viu, ele riu da minha cara, Kitsunakuma, um dos boss mais fortes que eu já vi, cara, com apenas 80 de HP, ele não toma dano, tá, a gente tá perdendo vida aqui, não tem nada pra comer, mas, ô, eu dei 10 de dano nele, Mas acho que eu fui que eu devolvi a bola de fogo que ele jogou em mim, não foi? Tá, deixa eu só sair com esse negócio aqui, ó, destornamento, caramba, que doideira é essa? Joga a bola de fogo aí, ó lá, ai, a bola de fogo, galera, que dificílimo, que dificílimo, cara, joga a bola, ó lá, ah, a gente pode matar ele assim, nossa, odeio quando ele joga essa bosta, Nossa, desviou, joga mais uma, joga mais uma, não, não tomou? Ah, vou morrer agora, agora eu morro, não, fogo, não, não, cadê aquele burning Godzilla pra me salvar? Não, morri, morri, Kitsunakuma, cara, você é demais, parabéns por esse trabalho magnífico, você é muito forte, meu jovem, nossa, mais três hits, eu matava ele, olha só, que filha de uma mãe, mas vamos tentar matar ele aqui, Nossa, cara, você é muito da hora de se enfrentar, meu, parabéns, nossa, olha só, mas vamos terminar aqui, só pra ver como que ele morre, calma aí, ó, ó, vamos ver, dez, ó, mais uma bola de fogo e eu mato ele, mais uma, ah, ele desviou, ele desviou, cara, ele é muito forte, matamos, rapaz, o que será que ele dropa? Não dropa nada, velho, Kitsunakuma, meu Deus, para, ah, dropou, caraca, o que que é isso? Olha só, Kitsunakuma, Kitsunakuma, estátua, bloco de rubi, que eu não sei pra que que serve, caramba, vamos ver aqui, ó, R, R, não serve pra nada o rubi, ó, rubi charme, que se faz uma stone, nossa, muito louco, Kitsunakuma, foi uma honra ter te enfrentado, velho, você é demais de forte, olha só, ele parece Crash, parece algum desenho, não lembro qual, mas galera, espero muito que vocês tenham gostado, pode ser que no futuro eu venha trazer uma revanche, mas ele, cara, ele é um Deus, eu não consigo, tipo, se eu tivesse uma Burning Godzilla, eu nunca ia morrer, porque eu ia ficar imune a fogo, né, cara, mas tranquilo, gente, vamos seguir aí, bola pra frente, enfrentarmos novos inimigos em próximos episódios, Porque lembrando, eu sou seu grande amigo Piu, puuuuui!